Olá meus alunos, nessa aula de geografia nós vamos fazer a coleção das atividades que foram propostas para vocês no livro didático na página de número 111, 512, sobre o que nós trabalhamos sobre a população brasileira. Nós falamos o que é população, o que é população média, o que é população vegetativa, o que faz o número da população aumentar, quais são os fatores. Então, ficou uma tarefinha para que vocês respondessem. Então, vamos lá, juntos nós vamos corrigir essas tarefas. A gente já deixou aqui no quadro, previamente, para que a gente só possa comentar, que vocês possam conferir as respostas de vocês. Na página de número 111, a questão de número 1 está assim, sobre o conceito de população, sobre o que é população, marca com X, a única alternativa verdadeira. A primeira opção está assim, população é o total de crianças de um lugar? Não, né? População é o total de habitantes de um determinado lugar. O total de pessoas que atingem a maioridade constitui a população de local? Também não. Não. População é o total de pessoas de um lugar? Correto, né? E o total de pessoas, o sexo masculino de um determinado lugar, formam a sua população. Não, né? Então, a alternativa correta é a terceira. Falar de população é falar da quantidade de pessoas, o total de pessoas, né? Total de habitantes que têm um determinado lugar, ok? Na questão de número 2, já está propondo para que vocês façam assim, qual a diferença entre a população absoluta e a população relativa, né? Então, como você vai descrever, ela vai descrever o diferencial entre esses dois textos. Quando a gente fala de população absoluta, a gente está falando de o total de habitantes de um local, tá? O total, a quantidade total de habitantes de um lugar. Já quando a gente fala de população relativa, a gente está falando o quê? A média, tá? A média, né? De habitantes em relação a uma área, de uma área específica. População absoluta, toda a população, né? O total, o total, a quantidade total de habitantes. População relativa é o quê? A quantidade de habitantes, né? A média, né? A média de habitantes em relação a uma área, né? Ou seja, a um espaço, tá? Então, essa é a diferença de um para outro. Questão número 3, já está pedindo para que vocês façam assim, ó. Classifique as populações da tarde em população absoluta. Então, se for população absoluta, dá para colocar PA e população relativa, tá? Na primeira, nós temos assim, ó. O município de Diamantina, Minas Gerais, possui uma população de 47.952 habitantes. Aí está determinando o quê? O total de habitantes da cidade, município de Diamantina. Então, eu sou me referir na população absoluta. Na segunda alternativa, eu já sei o estado de Moraima, possui a densidade demográfica de 2,02 habitantes por quilômetros quadrados. Aí eu já estou me referindo ao quê? A população relativa. Por quê? Porque eu estou falando da quantidade de pessoas em um espaço, em uma área, tá? Então, população relativa. O município diferente de Santa Ana da Bahia, possui 416,03 habitantes por quilômetros quadrados. População também o quê? Relativa. Está dentro de quilômetros quadrados, ele determina a área, ele determina o espaço, tá? Então, se eu estivesse perguntando o quê? Quantas pessoas têm em um pedaço de terra, né? Então, população relativa. A população total do Brasil é de aproximadamente 205 milhões de arredores. Então, eu já estou me referindo o quê? A população absoluta, tá? Se é o total da população, população absoluta. Se é a quantidade média de pessoas em um espaço, pessoa referida à população relativa. Então, na questão 3 ficou PA, PR, PR e PA, ok? Vamos agora para a quarta questão, que está assim, ó. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Pesquisa, escreva abaixo, o nome dos quatro primeiros. Vocês pesquisaram, né? O nome dos países mais populosos. Nós vemos que o Brasil, ele está ocupando a quinta posição, né? O país tem a maior quantidade de habitantes. Nós, vocês vão colocar quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Em primeiro lugar, nós temos como país mais populoso a China, tá? Ela tem a maior quantidade de habitantes do mundo. Na sequência, em segundo lugar, nós temos a Índia. Em terceiro lugar, nós temos os Estados Unidos. E em quarto lugar, nós temos a Indonésia, né? Entre os países mais populosos do mundo, tá? Então, ficou China, ficou Índia, Estados Unidos e Indonésia. Em quinto lugar, o Brasil, ok? Na questão de número 5, está assim, ó. E o que consiste o censo demográfico, realizado pelo IBGE, né? Nós sabemos que o censo demográfico, né? Ele vai consistir, né? Ele realiza o que? A contagem, né? E o levantamento periódico, ou seja, de tempos e tempos, de dados populacionais. Então, ele vai contar, né? Ele vai contar, ele vai fazer o levantamento de número de pessoas que tem no nosso país, né? Então, essa é a função do censo demográfico. Ele sabe a taxa de pessoas que nasceram, a taxa de pessoas que morreram, a quantidade de pessoas que habitam o nosso país, ok? Então, essa foi a questão de número 5. Agora, nós vamos prosseguir, né? Realizando o que? A correção da página seguinte, lá na página de número que? 100 e 12. Na página de número 112, ficou proposto para que vocês respondessem a questão de números 7, 8, 10 e 11, né? Vou eu apagar aqui, né? Essas questões que nós já fizemos a correção, para que eu possa continuar, ó. Vamos lá, questão de número 7, né? A questão de número 7 está assim, ó. Suponha que uma cidade possua 10 mil habitantes e a cada ano nasça 2 mil habitantes. Então, nasce 10 mil, né? Ó, ela possui 10 mil habitantes, nascem 2 mil, 2 mil pessoas e morram um total de mil, né? Tem 10 mil habitantes, nasce 2 mil, morre mil habitantes. Qual é o crescimento vegetativo dessa cidade? Vamos lá, primeiramente, tem que preencher qual é a taxa de natalidade. Quando a gente está falando de taxa de natalidade, nós estamos falando do quê? Do número de pessoas que nascem, então, a taxa de natalidade são o quê? 2 mil, 2 mil pessoas. Depois, a taxa de quê? Morre qualidade, quantidade de pessoas que morrem, né? Que é o natural, né? Então, vão nascendo pessoas e vão o quê? Morrendo pessoas diariamente, né? O crescimento vegetativo. Nós vamos dizer que o crescimento vegetativo vai ser o quê? A taxa de natalidade menos a taxa de quê? De mortalidade. Então, o que que a gente vai pegar? Vai pegar o total de pessoas que nasceram e vamos tirar o total de pessoas que morreram, né? Isso vai dar o total de quê? De mil, né? Mil habitantes. Então, vai dar o total de mil habitantes. Isso quer dizer o crescimento vegetativo. Toda vez que eu estiver falando de crescimento vegetativo, eu estou falando da quantidade de quê? A taxa de... Vou pegar a taxa de pessoas que nascem, subtrair pela taxa de pessoas que morrem, aí eu vou encontrar o crescimento vegetativo. Que é o normal, tá? Então, ficou na questão de mil e sete, taxa de natalidade dois mil, taxa de mortalidade mil. Aí eu peguei a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Deu o total de quê? O crescimento vegetativo, que é o quê? Mil habitantes. Ok? Vamos agora para a oitava questão. A oitava questão está assim, ó. Relacione as partes da transição demográfica, né? As suas características. Lembra que o crescimento vegetativo, ele é dividido em três etapas, né? Nós temos a etapa que é chamada de crescimento vegetativo lento. Nós temos a etapa que é chamada de crescimento vegetativo rápido. E nós temos a taxa de nós termos o quê? Baixíssimo crescimento vegetativo, tá? Então, vamos analisar cada uma das alternativas e vamos dizer qual é a sequência correta, tá? Vamos lá. Primeiramente, quando você tem, ó, a fase que ocorreu a explosão demográfica, ou seja, um crescimento rápido e elevado da população. Quando nós temos essa fase, a gente está falando que é o quê? O crescimento vegetativo rápido, né? Então, a questão número oito. Na primeira, nós vamos ver, tá bem? Depois, as taxas de mortalidade eram bastante o quê? Elevadas. O número de mortes eram bem altos. Devido às suas condições de higiene, saúde, a fome, as doenças epidêmicas, as guerras e etc. Nós estamos falando o quê? O crescimento vegetativo lento. As taxas de crescimento populacional são muito baixas, né? Nulas ou menos e negativas. Quando o número de mortes supera o número de nascimentos. Nós vamos definir na letra C, né? O baixíssimo crescimento vegetativo. Nós vamos que nessas etapas, né? Com o passar do tempo, a gente vai ver que tem uma fase onde nós temos um grande número de taxas de morte de natalidade. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos um grande número de taxas de quê? De mortalidade, né? Porque a população, ela não tinha o quê? Condições de vidas adequadas. Não tinha boa saúde, não tinha acompanhamento médico, né? Em contrapartida, tinha sim uma grande taxa de natalidade, porque as mulheres, elas não tinham controle da gestação, né? Porque não tinha métodos contraceptivos, não tinha como se evitar as gestações. As mulheres casavam muito cedo e tinham uma grande quantidade de filhos, né? Tinha mulheres que chegavam a ter mais de dez filhos. Depois, com o tempo, chegou o quê? Teve uma evolução, né? Na nossa história. Aí, as mulheres começaram a ter acesso a métodos contraceptivos, né? Aí, diminuiu-se o quê? A quantidade de natalidade. Aí, também diminuiu o quê? A taxa de mortalidade, né? Fazer uma melhoria na condição de vida. Depois, na terceira fase, a gente fala aqui o quê? Que é a fase onde nós estamos mais atualmente. As mulheres, né? Elas quase têm mulheres que escolhem não ter filhos ou têm um número reduzido. As famílias têm um número reduzido de filhos. Têm um controle maior, né? E também diminuiu-se o quê? O número de morte, né? Só que, ainda assim, o número de morte tem sido maior do que o número de quê? De nascimento, né? O número de crianças que estão nascendo, ok? Então, na sequência, na número oito, ficou letra B, letra A e letra C. A oitava questão, a nona questão, eu não vou responder. Aí, ficou para vocês fazerem a décima questão. Na décima questão, está assim. O que é o êxodo rural? Cite alguns fatores que podem desencadeá-lo, né? Primeiro, quando a gente está falando do êxodo rural, nós estamos nos referindo que a mudança, né? É a mudança da população, a mudança da população do campo, ou seja, da zona rural para a cidade. Do campo, do campo para a cidade, ok? É essa mudança, né? Das pessoas do campo, da população do campo para a cidade, vai ser causada por alguns fatores. Um desses fatores vai ser o quê? A mecanização, né? A me-can-i-za-ção. Ou seja, a utilização de máquinas, né? Substituindo a mão de obra humana, né? Então, com as máquinas, as máquinas elas vão produzir mais, então vai ter uma menor necessidade de mão de obra, né? A mecanização do campo é um dos fatores, então acaba com que as pessoas ficam sem trabalho, né? A concentração, concentração das terras, das terras nas mãos dos latifundiários, né? Nas mãos dos latifundiários, né? Ou seja, as pessoas acabam ficando sem terras, né? Sem trabalho, sem terra. A busca de melhor condição de emprego, né? E busca, e a busca, né? E a busca de melhores condições de emprego, de vida, né? De vida, né? E e de seta, entre outros fatores, são causas, né? Que incentivam as pessoas a saírem do campo para a cidade, né? E de seta, são fatores, né? São fatores que desencadeiam o êxodo rural, ok? Então, coloquei muitos exemplos. Então, quando a gente fala de êxodo rural, nós temos que colocar bem nas pessoas, bem na população, no campo para a cidade. É causado principalmente o quê? Pela mecanização do campo, as pessoas ficavam sendo substituídas por máquina, então diminui a necessidade de mão de obra humana, então as pessoas ficam sem emprego. A concentração das terras na mão de uma única pessoa, ou seja, de prática mundial, então as pessoas ficam sem o quê? Emprego, também a busca de melhores condições de vida, acabam incentivando o quê? Esse deslocamento, então esse é um dos fatores que nós podemos citar. E para concluir a correção da atividade, nós temos a questão de número 10, na hora a gente não era para fazer. E a questão de número 11, que era a última atividade para vocês fazerem, estava assim. Comprete as frases informando os personagens apresentados, são imigrantes ou imigrantes, tá? Na letra A está assim, ó, Paulo passou para o concurso público e se mudou com sua noiva de Recife para Brasília. Eles se tornaram o quê? Emigrantes, né? Então na letra A nós temos emigrantes. Eles saíram da sua cidade e foram para outra, né? Soraya vivia no Haiti, mas quando o país foi atingido por um grande furacão cíntico, ela e sua família se mudaram para o Brasil. País no qual foram recebidos como o quê? Imigrantes, ok? Então a letra B vai ser imigrantes, ok? Então, emigrantes e imigrantes. Então essa foi a correção das atividades propostas, né? Nós vamos parar por aqui nessa aula, né? Em correções e eu vou deixar mais uma tarefinha, né? Para que vocês possam continuar exercitando. A próxima atividade que vocês vão desenvolver, né? Que agora nós vamos começar a fazer atividades no reforço, né? E posteriormente nós vamos fazer atividades na postura de vocês, tá? Nós vamos começar a fazer atividade na página de número 190, tá? Na página de número 190, vocês vão responder também sobre a população brasileira, tá? Essa atividade vocês vão fazer agora, tá? Primeiramente, na questão de número 1, tá perguntando para vocês. Existem duas formas da população aumentar. Lembra que eu comentei as duas formas da população aumentar? Então vocês vão pegar e responder quais são elas. Na questão de número 2, né? Na página de número 190, tá perguntando para vocês o que que são migrações. Então você vai responder o que que são migrações. Na terceira questão, tá assim, ó. Complete o texto com as palavras abaixo, né? Vocês vão completar com a palavra imigração ou com a palavra emigração. De forma que as frases se tornem o quê? Corretas. Na quarta questão, tá pedindo para que vocês escrevam o que que é o êxodo rural. Nós acabamos de escrever o que que é êxodo rural na questão de número 10 do livro de vocês, né? Então, já tem a informação. Na quinta questão, tá perguntando assim, o que que a imigração externa trouxe para o Brasil, né? Lembra que a gente já falou que a população do Brasil, ela recebeu grande quantidade de imigrantes. E esses imigrantes contribuíram de qual forma, né? O que que trouxe para o Brasil? Então, vão voltar lá no vídeo didático, se for necessário, vão responder essa questão. E nessa questão, tá pedindo para que vocês liguem, né? Vocês vão ligar relacionando o crescimento vegetativo, né? As frases do crescimento vegetativo, a sua descrição, aos seus conceitos, tá? Então, essa tarefa é uma tarefinha simples. É uma tarefinha tranquila, né? Aí, vocês vão parar, né? Assim que é parar o vídeo aula, vocês já vão responder essas atividades como parte da aula de geografia de hoje, tá? Na próxima aula, eu vou postar para vocês o gabarito, a correção, para que vocês possam conferir as atividades que foram realizadas por vocês. Então, beijo meus amores, até a próxima aula.